Olá, pessoal! Gente, quantas de vocês têm me pedido para fazer mais um escapulário? E eu vou fazer mais um escapulário de Natal para vocês, o nosso escapulário de porta. Eu tenho um vídeo aí mostrando esse escapulário de porta, que é um sucesso esse vídeo, como vocês adoram o escapulário de porta. Então, eu vim aqui hoje fazer um escapulário de porta junto com vocês. Bom, eu quero muito usar essa fita. Quero muito usar essa fita. Então, o escapulário, como que ele fica, né? A fita, ele vai ficar exatamente assim na porta, de um lado e do outro lado. Então, gente, se eu tô usando uma fita assim, é só eu cortar a fita do tamanho que eu quero, montar o meu escapulário e colocar na porta que tá tudo certo. Uma fita como essa, eu não posso fazer isso, porque senão, de um lado o escapulário vai ficar certo e do outro lado, o nosso soldadinho vai ficar de ponta cabeça. Então, quando a fita tem um desenho, nesse formato, nós temos o quê? Que virar um lado do escapulário. Gente, à medida do escapulário, eu venho na minha porta, aí eu busco a altura que eu quero e corto a fita. É claro, o dobro do tamanho, porque ela vai dos dois lados. Nesse caso, nós iremos cortar essa fita aqui, ó, ao meio, né? Eu vou cortar essa fita e vou virar. Vou virar. Então, eu vou colar aqui, essa é a parte que vai ficar em cima da porta, porque se você tá vendo de um lado ou se você tá vendo do outro lado, tá tudo certo, né? Porque senão, um dos lados da porta, o nosso soldado vai ficar de cabeça pra baixo. E não é justo, né? Então, eu vou usar cola quente aqui, ó. Um filetinho de cola quente pra eu colocar o meu soldado. Olha. Prontinho. Já está colado aqui. Já está colado. Então, se você olha aqui, ou se você olha aqui, o soldadinho está certinho. O que que nós vamos colocar nesse escapulário? No outro escapulário, eu coloquei três laços. Esse escapulário, eu quero fazer ele com o laço mais imponente. Aí, eu tenho duas fitas aqui que eu posso usar nesse escapulário. Olha, uma delas, uma das fitas é essa. Tá vendo que fita mais linda, gente? Ela é toda com bola, olha. Linda, né? E a outra, ó. Olha que graça essa fita. É muito linda essa fita. Eu acho essa fita especial. A outra é uma fita assim, ó. Toda de poá. Toda de bolinha. Eu sou doida nessa fita também. E eu acho que aqui... Não, não sei. O que que vocês acham, gente? Essa? Sua opinião, Bruna? Pessoal, eu lembrei que eu tinha mais uma fita aqui, que eu acredito que vai ficar melhor. Eu não gostei. Eu não gostei desse fundo bege com fundo branco. E por acaso, essa também tem o fundo bege. Elas são lindas, elas são maravilhosas. Mas não pra esse escapulário. Talvez, ó, eu fazer um escapulário assim fica legal, né? Essa mistura eu gosto. Então, vamos descartar você, querida. Vamos usar o que é certo. Agora tem essa do caminhãozinho e essa vermelha. Qual que você acha, Bruna? A vermelha? É. Então, vamos na vermelha. Deixa eu ver se é essa fita. Gente, essa fita é linda também. É uma fita de tela. Então, o que que eu vou fazer? Por ela ser uma fita transparente, nós vamos fazer um laço bem robusto. Porque senão, não vai aparecer. Então, eu vou cortar, ó. Isso aqui pra um laço. Lembrando que tem que ser dois idênticos. Então, já vamos cortar outro laço aqui, ó. Já vamos fazer outra medida. Pra outro laço. Ó. Um laço. Outro laço aqui. A mesma medida. Se tem coisa também que faz sujeira, é esse glitter de Natal, né? Eu procuro comprar tudo. Nossa, que chuva de glitter. Com menos glitter possível. Mas, não adianta. Natal tem brilho. Aqui, outro laço. Então, bora lá. Só aspirador pra me socorrer aqui depois, viu? Só aspirador. Gente. Vou cortar essa fita aqui, olha, ao meio. Aí, eu vou fazer como? O nosso colarinho de camisa. O nosso colarinho de camisa. Que eu falo tanto. Eu vou muito no olhô... Como que é? Olhódromo? Olhômetro. Olhômetro. Aqui, ó. Um colarinho feito. Vou fazer outro colarinho, ó. Outro colarinho feito aqui, ó. Então. Dois colarinhos feitos. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um em cima do outro. A fita é aramada, ela obedece bem. Aí, eu vou pegar... Isso aqui, olha. Ah, achei que tivesse vermelho. Não tem, tem só dourado. É aquele arame, sabe, gente? Quando vocês acharem isso pra comprar... Compra. É um arame. A gente acaba usando muito. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? O nosso... Zig-zag. Pra eu... Prender... Aqui, a minha fita, ó. Agora aqui, a gente torce. Eu vou trazer isso daqui pra frente. Porque, como eu vou colar isso aqui na fita, eu não quero deixar volume aqui atrás. Então, eu vou vir com ele pra frente. Aí, aqui na frente, eu faço um acabamento e corto, olha. E corto, ó. Olha que lação. Olha que lação. Mas o bonito do laço é o quê? A abertura. Se não tiver essa abertura, não fica bonito. Olha como muda o laço. Olha isso. Olha isso. Agora, esse laço... É o que nós vamos colocar... Aqui, olha. Eu vou colar aqui na pontinha do meu escapular. Vai ficar lindo isso, hein? Vai ficar lindo. Espera aí, que eu já vou colar isso. Eu já vou pegar ele aqui, olha. Eu trabalho com a cola quente. Colinha quente. Vem aqui. Aqui no final do seu escapulário, bem centralizado, você vai colar. Tem problema que eu tô amassando lá. Sua fita é aramada, a gente volta tudo pro lugar. Olha isso. Agora, aqui, eu quero colocar... Nesse miolinho, umas bolinhas. Deixa eu ver onde abre isso daqui. Aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar três ou quatro. Deixa eu fazer um teste aqui. Gente, eu tiro isso daqui da bolinha. Porque pra mim, isso só me atrapalha. Ai, vai dar pra pôr quatro. Vai dar pra pôr quatro. Maravilha. Então, eu vou colar duas, olha. Vou colocar a cola quente nessa. Deixa eu trazer isso aqui mais pra próximo de mim. Que bagunça que eu fiz, né? Ó, então eu vou colocar uma aqui, bem no final, olha. Cês tão vendo? Cuidado com a cola quente, hein, pessoal? Não deixa entrar embaixo da unha, porque dói muito. Mas, ó, eu tô trabalhando com aquela menor que tem, tá? Aquela bolinha bem titica mesmo, ó. Colei duas. Agora, nós vamos colar mais duas. Ó, uma aqui. Outra aqui. Precisa ter dó de amassar a fita não, porque ela volta, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Vai dar pra eu colocar uma finalizando no meio. Aí, a do meio, a cola quente é aqui, no pininho. Ó. Pronto. Ficou bem bacana. Bem bacana. Deixa secar um pouquinho, né? Precisa do tempo de secagem. Aí, a gente vai voltar o nosso laço. Lembrem, ó. Sempre de fazer esse acabamento no final da fita. Precisa disso, viu, gente? Olha, faz toda a diferença no laço, você fazer esse acabamento aqui no final da fita, tá bom? Então, não esquece disso, ó. Todo laço merece esse acabamento. Merece não, tem que ter. Gente, olha que graça que já ficou isso. Agora, eu vou fazer o outro lado, porque é idêntico. E eu já volto. Pessoal, esse escapulário ficou completamente diferente do outro. Ele ficou uma leveza. E eu quero mostrar ele... Olha, essa fitinha ali enrosca um pouco. No espaço, claro. Olha que coisa... Deixa eu deixar ele assim, ó. Um lado mais curto, mais comprido. Ó, será que aqui não fica melhor? Então... Deixa eu... Ó, a Bruna acha que aqui fica melhor. Olha a graça que ficou esse escapulário. Porque a minha porta é escura. Eu vou mostrar na minha porta, tá? Mas a minha porta é escura. Olha isso. Ficou muito lindo. Muito lindo. Então, vocês sabem, né, que ele vai ficar dos dois lados da porta. Dos dois lados da porta. Eu vou colocar na porta, porque eu quero que vocês vejam na porta. Só um pouquinho. Deixa eu tirar essa bota. Aí, eu vou colocar ele aqui, olha. Então, se você tá... Isso é muito legal pra porta de entrada. Olha isso, gente. Olha que... Ó, não ficou certo ali a fita. Tem que ficar direitinho na divisória que nós fizemos da cola. Olha se isso não ficou uma delicadeza. Ficou lindo, não ficou? Deixa eu ver de longe. Quero ver de longe. Gente, é muito fofo. Dá um zoom nesse laço. É muito fofo. É muito fofo. E aí, o laço você faz do tamanho que você gosta. Do tamanho que você quer fazer o seu laço. E da fita que você quer, da fita que você tem. Eu gostei da fita vermelha aqui, porque todo soldadinho tem vermelho na roupa. Então, eu achei que ficou muito fofo, muito fofo mesmo. Eu amei. Eu amei. Eu tô pra dizer pra vocês que eu gostei mais desse do que do primeiro. Mas, o que eu quero saber é... Vocês viram o outro escapulário? O outro escapulário ficou muito bacana. Ao invés de ser um laço, tem três laços. E é uma fita completamente diferente, tá? Mas, como vocês me pediram tanto pra fazer mais um escapulário, eu quis fazer um que fosse, assim, bem diferente. Mercy, tem que ser laço na ponta? Não. Não tem que ser laço. Aqui, você pode colocar uma peça de feltro. Uma peça... Você só tem que ter a preocupação de não colocar nada duro. Pra hora que você movimentar a porta, isso aqui não ficar batendo e fazendo barulho, tá bom? Então, eu procuro sempre fazer o escapulário de porta com peças assim, olha. Bem leve, bem tranquila. Você pode movimentar a porta, porque nada vai acontecer. Me conta. Você vai fazer um escapulário pra sua porta? Eu acho essa ideia fantástica. Sabe por quê? Porque você não precisa furar a porta. A ideia do escapulário é pra essas pessoas que não querem furar a porta. Eu sou uma delas. Eu não gosto de furar a porta. Então, vai no escapulário. Compartilha essa dica, porque eu sei que tem muita gente que não quer furar a porta, né? E me dá um like aí se você gostou do meu escapulário. Eu adorei. Eu adorei.